Oi, gente! Oi, gente! Hoje a gente vai abrir todos os brindes da Liga da Justiça do MEC LUSH FELIZ! Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos lá começar esse vídeo! Gente, esse daqui é o Hawkman Eu não sei se o nome dele é assim mas se não for, deixa aqui embaixo Bem legal ele Aqui tá ele Tem um botãozinho que daí se você apertar ele... Ai! Calma aí, a gente fecha as asinhas dele pra baixo e a outra também E daí a gente aperta o botão e... Tcharam! E também se a gente deixar as asas abertas e fazer assim ele bate as asas, ó Olha que legal! Ele bate as asas Eu amei ele! Se vocês gostaram, deixa aqui embaixo Eu amei o Hawkman! Então, gente, agora que você já se inscreveu já clicou em gostei e já clicou no sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo novo eu posso começar a abrir o Plastic Man Agora, gente, eu vou tirar ele Agora, gente, eu vou tirar ele Nossa, gente, que feio! Ele é muito grande Olha, gente, ele mexe o braço porque eu não... Olha, ele mexe... Ele tampa e enchira os braços, gente E, gente, ele estica a cabeça eu acho, né? Olha gente, ele estica Ai, apaixou Esticou gente Apaixou Esticou Ai gente, é difícil de esticar Esticou Gente, sério, ele fica muito feio Com a cabeça esticada Eu acho muito feio Ele com a cabeça assim Autônico e tudo mais Mas gente, olha o tamanho Do braço, que louco Eu amei ele Gente, deixa aqui nos comentários O que você achou Eu amei Ele é perfeito Agora vamos mostrar O Green Iron Eu também não sei se o nome dele é Green Iron Mas vocês podem falar pra mim aqui embaixo Olha gente, que legal Ah, vem mais uma coisinha Ele tem o arco e flecha Daí a gente vai pôr aqui A gente panha Olha gente, a gente vai apertar o botão Onde que é o botão? Pera aí Aqui Muito engraçado Gente, eu adorei ele Se vocês gostaram Deixe aqui embaixo E vem mais duas flechas Uma vermelha E uma amarela Bem legal Então gente Agora vamos abrir o Superman Olha gente Como que ele é Ele tem a cabeça assim pra cima Porque ele tá assim Ó, fuando Gente E aqui gente Tem um botão Deixa eu ligar pra mostrar pra vocês Faz tipo Faz um barulhinho gente Olha que legal Gente Se você gostou Deixe aqui nos comentários Eu amei E gente Ele também mexe os bracinhos Para frente E para trás Então gente Vamos abrir o Batman Eu tô super ansiosa Uau Que legal Olha o Batman Vamos abrir o Boomerang Que legal Vamos pôr aqui na mãozinha dele Você tem que pôr na mãozinha dele Ó Você põe E dá Ui Põe na mãozinha E você aperta o botão Que engraçado Daí ele vai ter mais duas flechas A flecha não O Boomerang Daí a gente vai pôr o outro aqui E o outro Na mãozinha dele E vamos apertar o botão Pá Gente eu adorei Ele joga para trás Então vou ter que mirar ele para trás Super legal Gente Eu amei Gente Deixem aqui nos comentários O que vocês acharam Vocês gostaram E olha aqui no canal Que já tem o vídeo da Super Hero Girls Que apareceu meninas Dessa série Também tem meninas Foi isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou já Clique no gostei Um beijão E tchau Até o próximo vídeo Tchau